Ok, ok, veja, brasileiro que conquistou as novelas mexicanas, né, vai explicar agora aqui no TV Fama o beijo gay em vídeo que deu o que falar e você vai conferir. É, meus amigos, os galãs brasileiros estão dominando o mundo, sim, ao meu lado, este querido Rodrigo Massa. Rodrigo, você é muito sucesso lá em México, não é? Allá em México, mucho éxito, sim, feliz da vida, representando o Brasil lá na Televisa, as famosas novelas mexicanas que vocês conhecem, que já viram muitas vezes, tô lá agora. Rodrigo Massa hoje é o galã da novela mexicana, Like. A gente tá super feliz porque é uma produção do Pedro Damián, que ele é famoso pela novela Rebelde, que foi vista aqui no Brasil. E várias outras. E várias outras. Então, tô super feliz, rolou um personagem aí nessa novela, muito legal, que é o Hit. E aceitei o convite feliz da vida. O Batua nos contou como foi parar no México. Eu decidi ir pro México porque eu sou cantor, compositor, tenho várias músicas aí na internet que vocês podem procurar. A minha última que eu gravei em português, que chama Acabo de Sonhar Contigo, por exemplo. Você canta em português e em espanhol ou só em português? Em português e em espanhol. E aí eu sempre tive muito contato, a partir dos meus 12, 13 anos, com a produção musical do México. E eu gostava muito. E eu falava, eu quero, eu quero ir pra lá, né? Pra trabalhar como cantor, compositor e tal. Mas a vida acabou me levando pra outro lugar, né? Pra trabalhar mais como ator e como apresentador. Falando nisso, o Rodrigo causou polêmica ao protagonizar neste clipe o romance com outro rapaz com direito a beijo. Como artista independente, tem que falar a verdade, a gente tem que causar um pouco, né? Pra poder chamar a atenção do pessoal, né? Pra poder, pro pessoal dar aquele clique que a gente tá precisando, né? Pra poder divulgar o seu projeto musical. E outro motivo foi que eu quis tocar esse tema. Que aqui no Brasil, por exemplo, vocês estão super acostumados, né? Vocês veem personagens gays nas novelas, nos filmes. Hoje, tá começando. Não, mas já faz tempo. Já faz tempo que tem os personagens, talvez, né? Um beijo, assim, no horário nobre é mais novo, né? Isso daí antes não acontecia. Mas no México, isso é um tabu gigante. E foi uma coisa que ninguém esperava. Aliás, eu fiz um vídeo de reações ao meu clipe. Mas aí eu te pergunto, as pessoas diante disso começaram a questionar sua sexualidade? Muito, muito. E aí tem aqueles comentários, né? Falando, ah, sim, é gay e foi a saída do armário. E aí tem outros de, não, ele é ator e foi mais um personagem dele. Como eu quero continuar causando um pouco, eu não vou nem confirmar, nem negar. Assim, fica no ar, assim, a gente causa um pouco mais de polêmica. E vocês vão assistir o clipe, pronto!